Buenas gauchada amiga de TAPLIS! Alô toda a região da Lagoa dos Patos, aqui é Pepeu Gonçalves. Estarei cantando com vocês e pra vocês aí no Parador Pub, no dia 3, na sexta-feira, a partir das 22h30, no Parador Pub em TAPLIS. Saímos fazendo um baita show lá e no sorteio. Deu um final de semana na cidade de Gramado. Compre o teu ingresso antecipado aí, o apoio e a promoção da Lagoa TV. Enquanto teu viver eu não posso perder o sotaque de tchê e o jeitão de gaú. Enquanto teu viver eu não posso perder o sotaque de tchê e o jeitão de gaú. Hoje eu vou conversar então com a Lenira Gimenez, aqui presidente da Agricultura Familiar, que por quantidade de população ajudou na consulta popular e foi uma das contempladas aqui com a verba que esse ano, o ano passado a gente não conseguiu, a feira municipal não conseguiu, a agricultura familiar não conseguiu a verba e esse ano conseguiu finalmente estar aqui com nós. E um fato que aconteceu, interessante, que houve também ontem uma reunião e foi decidido que a verba toda, o valor de R$ 61.900,00 vai ser destinado aqui para a agricultura familiar de Itapes. Que importância que tem esse valor e essa verba vindo aqui para os agricultores familiares de Itapes? Hoje para a agricultura familiar de Itapes, em especial para o mercado público Orlando Dalbem, é um dia muito feliz para nós porque com a consulta popular que ocorreu e com a mobilização de toda a sociedade tapense e com a divulgação que foi feita na época através do senhor Paulo Emílio, que é o presidente do Condesta, ele foi dado conhecimento para nós do que tinha ocorrido no ano passado por falta de divulgação ou de conhecimento. Não houve a participação que deveria ter havido por parte dos produtores para que pudéssemos tentar conseguir essa verba. Esse ano, pelo contrário, houve o esclarecimento, houve a divulgação e nós aqui do mercado público nos envolvemos diretamente, botamos inclusive uma urna eletrônica aqui e houve a participação de todos os produtores e seus familiares para conseguir atingir o número de votos suficiente para que pudéssemos conquistar essa verba para a agricultura familiar. Dentro da agricultura familiar, tinha vários segmentos e várias propostas que ontem, numa reunião lá na casa do, ali no Paulo Emílio, do SEBRAE, houve uma reunião lá onde estava o secretário de desenvolvimento, o senhor Paulo Emílio, o pessoal daqui do mercado público, estávamos lá reunidos para definir, porque tem um prazo muito curto para definir para onde iria essa verba. Dentro do... e estava o pessoal da Emater também. Dentro desse... analisando todos os projetos e como o valor teria que ser aplicado direto dentro de uma única rubrica, o único local que ficou definido, que estaria dentro dessas condições, foi o mercado público. Então, essa verba de R$ 61.900,00, virão para o mercado público, para a infraestrutura, porque, como esse prédio foi feito há mais de 20 anos, ele está precisando de várias manutenções para que ele continue atendendo o fim que ele foi feito. Então, essa verba virá para atender toda a parte de infraestrutura do mercado público e equipamentos que nós estamos precisando e que viemos comprando ao longo do tempo com muito esforço por parte dos produtores. Não que isso deixará de fazer com que nós tenhamos os nossos esforços sempre em querer cada vez mais ter melhores condições de atender a cidadão tapense aqui no mercado público. Mas isso será feito com mais agilidade, porque essa verba deverá vir possivelmente no segundo semestre de 2019, estará disponível, será feito todo um projeto que vai para aprovação. Então, estamos muito felizes pelo esforço todo, por o esclarecimento que foi dado para que o pessoal pudesse ver que há possibilidade, o dinheiro está disponível, basta o pessoal se unir, se enganjar e trabalhar para conseguir a verba. Assim como nós estamos felizes, a UERGS mais feliz do que nós, a Polícia Civil, enfim. É, a gente tem, eu tenho aqui os valores, a segurança pública, então arrecadou 150 mil, conseguiu, essa verba veio aqui para o município, a UERGS 520 mil, a educação 34.667,10 e a agricultura familiar, então, com 61.900. Esse valor de 61 mil já teria algum projeto em mente aqui na infraestrutura, aqui do município, que vocês já estivessem já encaminhando em algum determinado momento? Sim, já tínhamos, nós tínhamos entrado com um pedido, como existe no fórum anualmente uma verba dessas pequenas penas que são arrecadadas multas e postas à disposição, saia de tal anualmente, para se conseguir uma parte dessas verbas para associações. Nós, há dois anos, viemos solicitando, o ano passado não conseguimos, esse ano nós conseguimos, foi nos liberado um valor só para botar piso nos banheiros e em duas bancas que vendem alimentos in natura, e aí foi o fórum, nós fomos contemplados com essa verba. Como assim, várias entidades fizeram os valores, fizeram projetos e todos com um determinado valor. A verba, para todos que encaminharam, não veio todo o valor, veio parte do valor, mas que sim é suficiente para fazer parte dessa reforma, dessa manutenção aqui na agricultura, e agora com esse valor também vai ser destinado totalmente aqui para esse estabelecimento, onde os produtores trazem o produto, onde o público tem vindo com frequência, tem participado, que isso também é importante, né? Então, essa verba toda vai ser destinada para o prédio aqui, né? Sim, e tanto que esse número de votos que nós atingimos esse ano, também foi com a participação dos nossos clientes, que quando vieram aqui, e que nós convidamos para que participasse dessa votação, grande maioria teve o maior prazer em nos dar o seu voto de confiança, porque votaram na agricultura familiar, elogiando o trabalho que nós fazemos diariamente, e os produtos que eles vêm aqui e compram, produtos de qualidade, então nos deram também esse voto de confiança, não foi apenas dos agricultores, foram também dos nossos clientes que vieram aqui participar. Por isso, a nossa alegria, a felicidade de termos sido contemplados, e com isso, melhorar o ambiente onde nós trabalhamos, e onde recebemos todo o cidadão tapense, que vem sempre nos prestigiar nas quartas e sábados pela manhã. Esse valor agora de R$ 61 mil, conversando anteriormente agora aqui, há um projeto que possa ser feito de energia solar, que a agricultura aqui, o posto, esse que nós estamos vendo aqui atrás aqui, possa ser todo ele utilizado por energia solar, esse seria um dos projetos aqui para essa entidade? Sim, dentro desse projeto que foi escolhido, um dos principais que mais nos chamou a atenção, que foi o escolhido, exatamente esse, que um dos valores é destinado à energia solar. Como a energia que se gasta aqui no prédio e com nossos equipamentos, é um valor bastante alto que nós temos que pagar mensalmente, porque a associação dos produtores da agricultura familiar daqui de Itapes não depende de órgãos públicos para nada, nós somos autossuficientes, mas com muita dificuldade pagamos todas as nossas despesas, e energia elétrica, não só para nós, como para todos, todo o brasileiro é um custo bastante elevado. Com esse projeto vai ser praticamente 50% do valor é destinado para a energia elétrica. E nós ficaremos, assim, ficamos muito felizes porque com a energia elétrica que faz parte desse projeto, praticamente, eu creio que em Itapes será o primeiro prédio que terá energia elétrica para sustentar as suas necessidades. E, de repente, possa até sobrar, de maneira que se possa doar uma parte que sobrar da energia elétrica, para um outro fim. Acreditamos, pelo que nós vimos no projeto, que ela vai poder suprir todas as necessidades do mercado público. Mas, como nós temos apenas dois dias de trabalho, possivelmente, essa energia terá uma sobra. Então, isso aí pode ser revertido, se realmente ocorrer, para uma outra, nós temos aqui atrás o hospital, quem sabe nós não vamos poder suprir, mesmo que fosse 10% de alguma coisa que nós pudéssemos doar, seria super importante. Por isso, todo esse agradecimento que nós fazemos, a todos que votaram na agricultura familiar. E o ano que vem vai ter, de novo, essa consulta popular. Já estamos, desde agora, enganjados nessa procura de votos, nos envolvendo diretamente aqui os agricultores familiares, já sabendo da importância e como a união faz a força. Na verdade, nós nos unimos, conseguimos, pela primeira vez, todos esses anos que tem consulta popular, nunca tivemos, nunca fomos contemplados, e nem tínhamos a maior preocupação, nem esclarecimento de que isso seria possível. E agora nós vimos que é possível. E hoje, quando nós damos a notícia aqui para todos os associados, o pessoal não cabia em si de felicidade. E assim, já se propondo a pegar seu carro particular para sair pegando mais votos no próximo ano, para toda a comunidade, em todas as áreas em que for decidido fazer, ser contemplada com essa consulta popular, não trabalharemos só para nós, também para os demais, para que a cidade de Tapes, na verdade, tenha um retorno. Legenda por Sônia Ruberti